Juliette é esse nome que tá estourado no Brasil e no mundo também cada vez que a gente fala esse nome sobe um milhão de seguidores na conta você viu que ela ontem passou né ontem ou hoje passou a Vi no Instagram agora ela não ela tá surreal esquece mas a Ju eu acho que óbvio que vai levar a Vi pra vida porque elas são tipo aquela amizade que entre tapas e beijos né porque as duas tem coisa que incomoda mas não vive sem uma outra então acho que vai levar pra cá sim não sei se não existe na mesma intensidade da Thaís porque é nítido dentro a gente sabe que a Vi é muito mais prioriza a Thaís exato muito mais amiga da Thaís mas quando você tá vai ela tem muito carinho pela Juliette então vai levar pra aqui pra fora sim e a Juliette também é nítido que ela tipo gosta muito da Vi ela acolheu ela como se fosse irmã mesmo então é muito bonito de se ver o jeito que elas se protegem também então acho que vai pra aqui pra fora sim e eu gostaria de conhecer muito a Juliette também cara ela é muito verdadeira eu fico indignado tipo ela chega e fala tipo não não tem papo na língua tem gente que fala pra pessoa mas a outra pessoa chega e não fala não fala